O time mereceu pra c******, eles merecem isso. Eles trabalham pra c******, eles merecem muito. Falaram muita merda, falaram muita merda antes do jogo. Falaram muita merda antes do jogo, tem que respeitar, tem que respeitar. Querem profissionalismo, querem profissionalismo, mas não estão preparados pra profissionalismo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma